A equipe, os membros que você trouxe dessa vez mandasse um recado para sua família e para o pessoal do Sul que eles estão todos conversando comigo agora e eles acompanham a Lutal Vivo lá no espaço Eu trouxe meu professor de boxe que está comigo desde a primeira luta Eu trouxe o Tyler, que é uma professor de Muay Thai para enviar uma mensagem para a televisão brasileira que eles estão transmitindo em live no Brasil e para sua família no Sul, no Brasil Ele me acolheu super bem Ele é a faixa preta da chutebox Ele falou sobre uma vez que ele tem um black belt em chutebox O que me ajudou foi a Cris Ciborg Ela falou sobre Cris Ciborg e Ciborg me convidou para fazer parte dela e ele me apresentou o Saúl e ele me apresentou o Saúl em uma época do Pride e ele sabia de várias regras tanto que eu dei um chute e ele conhece muitos fighters em Pride e ele tem muita informação sobre Pride, Pride rules e ele me ajudou muito com o Otton e ele me ajudou muito com a Cris Ciborg e ele me mandou uma pessoa comigo Cris Ciborg são essas pessoas mais da minha equipe de Jiu Jitsu que é a Aliança que formam a Gabi então o Vanderlei me ajuda muito o Anderson Silva me ajuda muito são as pessoas que estão ameladas sempre então esse é o time Gabi assim, eu não preciso estar em uma grande equipe de MMA para ser campeã então assim, eu tenho que achar que eu acordo feliz para treinar onde as pessoas me dão uma atenção porque eu sou uma iniciante e os campeões não são feitos dentro deles e os campeões são feitos dentro deles então essa é a frase que tenho para usar e ela acredita muito se você quer ser campeã ela acredita muito que o campeão pode ser campeão e vai continuar comigo nas próximas lutas e para minha família eu amo vocês eu amo vocês eu amo vocês eu amo vocês e ela enviou uma mensagem para seus pais no Brasil e a mãe eu amo você e eu amo você e ele não é tão triste para desculpa mas essa é a vitória para vocês e eu a te預itarei e o Death of a Víctor eu te mandei e a pergunta é assim o escrito é diga que o agradeço é mais uma vez